Mas enfim, vamos lá. Estando todo mundo aqui, bora dar início novamente a nossa segunda parte do Quebração de Pau Great Tournament Championship. Beleza então, Wanderson e Bernardo entrem na mesa pra nós, pra gente começar a partida. Beleza, vamos lá, primeira rodada da nossa partida aí do Wanderson contra o Bernardo, deixa eu só tirar aqui. Beleza, vamos lá, quem começa? Começa pelo... quem? Eu não vi. Começa pelo Wanderson, Wanderson já setou uma carta ali no campo de mágica amargilha. E uma carta setada que provavelmente é a pedra de crack de olhos azuis lá. Vamos ver como é que vai ser a situação aí pro Bernardo. Lembrando que ambos os jogadores aí estão com deck de blue eyes, então vai ser deveras... Uh, big follows! Ah, não é big follows aí, tô triste. Wanna become famous? Era mais interessante. Estou triste. BAM! Beleza, o Bernardo tentou utilizar o cérebro dos olhos azuis ali pra poder tentar puxar um blue eyes dele, só que o Wanderson negou o efeito com a providência divina, né? Ele descarta uma carta que seja do mesmo tipo, né? Que o efeito que foi ativado. E com isso ele nega a ativação. Sacou-lhe o protetor com azul nos olhos pra poder utilizar a pedra de crack pra poder fazer a invocação síncron dele, só que foi negado também. Providência divina na lata. É isso! Tudo igual, nada aconteceu por enquanto. Acredito que agora o Bernardo tá sem, exatamente, tá sem buscador. Provavelmente tá com dois blue eyes na mão. Enquanto isso, o Wanderson ainda pode fazer uma invocação. Mandou pra mal defesa, não vai fazer nada também. É isso! Agora que começa. Dois bonequinhos, dois peões do xadrez, um na frente do outro. Opa, mas pelo menos o Wanderson só tinha uma cartinha pra colocar. Mas for surpreendido aí, pelo feitiço sombra, né? Como é que é? É isso mesmo, feitiço sombra. Que ele reduz o ataque aí do monstro adversário e ainda impede ele de atacar. E Bernardo conseguiu sacar a carta que ele queria. Colocou a leis antigas, né? Que isso permite ele a invocar um monstro de... Oh, velho, não era um monstro sem efeito? E aí? Não era, mas beleza. Era um monstro sem efeito que seja level 5 ou mais. Na mão dele. Ele invocou o espírito do dragão branco. Vai utilizar ele pra poder puxar mais um dragão branco. Invocou também o sábio de azul nos olhos. Por invocação normal. Utilizou os dois pra poder fazer a invocação sincro do... Não sei se é o nome do arrombado. O Cerulian, não é? Não, é outro. Gigantelo. Fui tapeado. Mandou o Gigantelo. E tem a habilidade de ganhar de 200 de ataque e defesa para cada monstro matéria 5. Não regulador usado para... Então, tipo, como ele utilizou um não regulador, ele... Conseguiu um pouco mais de 200 de ataque aí. Ficou com 3 e 100. E utilizou ele para destruir o monstro do Vanderson. Aplicando um pouco de dano, que já estava mais um pouco enfraquecido e deixando ele com 2 e 100. O que o Vanderson agora está em uma situação complexa e provavelmente deve ser outro. É isso mesmo? Pedrinho de crack? Era tudo o que o Vanderson queria e agora ele vai poder fazer a invocação do dragão branco dele. Aleluia. Mas não está esperando o Gigantelo não, véi. Sério. Isso aí me pegou desprevenido. Utilizou a pedrinha de crack? Banindo ela do cemitério, ele pode sacar o... Puxar do cemitério o dragão branco dele. Vai fazer a síncrona do Alyocerulian. O Alyocerulian... Não. Eu fui tapeado. Foi o dragão mecha vermelho. Utilizando a habilidade dele, ele pode destruir o monstro... Como é que é? Banindo o regulador da mão. Ou do cemitério. Aí ele pode destruir o monstro do campo. Também esse deck é só regulador também, na moral. Todo mundo é regulador. O Bernardo foi ligeiro. Sacou a carta ali do... Do... Do Caris da Conson... Da Consonância. Para poder descartar o pedrinho de crack da mão e jogar para o cemitério. Dali ele vai poder banir no próximo turno. Para poder... Não, ele já pode banir nesse mesmo. É isso. Acho que era o branquinho que era só no próximo turno. Alguma coisinha. Para poder puxar o dragão branco. De volta para a mão. Não sei se ele tem... Se tu... É, tem. Dali ele vai utilizar ele para tentar puxar o dragão branco no campo. Provavelmente ele vai apostar para um assíncron. Ela invoca... Espera aí. Quando você ativa o... É, tá. Ele utilizou o defeito, né? Ele linkou. Fez o... Utilizou o efeito do protetor com as unisórios. E como foi ativado, ele pode ativar o efeito da donzela também. Inclusive, curiosidades. Meu irmão tinha me dado esse toque. Eu nem tinha reparado. Porque essa aqui é a outra mina lá. Que tinha o espírito do dragão branco nela. E... Aí o Kaiba viu... Uou, velho. Tem uns poderes muito loucos. Aí o que o Kaiba e o pai dele fez? Tenderam ela no calabouço. Torturaram até ser o dragão branco. É isso. Dragão branco é o resultado de torturar uma mina. Inclusive foi essa mina. Com o dragão branco, Bernardo conseguiu destruir o tanque dragão vermelho ali, velho. Dragão tanque vermelho, sei lá o nome da desgraça. Olha só. Agora que eu reparei, o Wanderson tá utilizando o... O Yugi pra poder aproveitar da habilidade dele e sacar do destino. Quando ele tá com menos de 2 mil de vida ou um monstro de 3 mil foi colocado no campo, ele pode sacar a carta que ele quiser do baralho. É só eu que não consigo essa maldita habilidade. Eu não consigo dar pra até hoje essa merda. E eu acho que essa foi a chance que ele tinha... O que ele precisava pra dar a virada. Mandou mais um dragão branco. Já comprou outro dragão branco. Com 3 dragões brancos. Infelizmente não vai poder ativar a habilidade do Kaiba on N.D.L. Que... Se você tivesse com os 2 dragões brancos na mão no campo, se eu não me engano, você poderia, enfim, conseguir uma polimilização logo de imediato. Com nada no campo, Bernardo leva completamente o ataque do dragão branco e GG pro Wanderson. É isso. Até que conseguiram fazer mais coisa do que eu esperava. Achei que ia ficar muito briga de foi e se cega até umas horas, mas teve bastante troca aí de dano e etc. Mas ainda temos a segunda rodada. Por enquanto ainda estamos em 1x0 aí para o Wanderson. É uma melhor de 3. E vamos ao início. Wanderson começa novamente. Para a TechDB Wise começar é bom, porque você já pode colocar o teu... O maldito regulador na... No campo. Então, se... Se ele destruir, você puxa o dragão branco. Se ele não destruir, tu usa ele para síncrono. Então... Bom, mas ele não saiu com o cappedrinho de crack, véi. Deixou o campo livre. Provavelmente é aquele negate maldito. Colocou o sábio com azul nos olhos. Usou o negate para poder negar. Oh, véi. Ele começou assim com o regulador. Só que ele utilizou da ativação do efeito ali do sábio com azul nos olhos para poder descartar o regulador dele para o cemitério. E com isso ele já poder puxar o dragão branco. Ligeiro. Essa foi ligeira. Nossa, mas essa foi ligeira pra caramba, véi. E aproveitou, né? Que está com o espírito do dragão branco. Já ativou a habilidade dele. Para poder... Enfim, banir a carta... Que tiver no campo de mágica e a margilha do campo adversário. E com o campo livre já vai executar o ataque com dois dragões brancos. Quer dizer, um dragão branco e o espírito do dragão branco. Caraca, essa foi... Mano... Está aí uma coisa bem importante aí do caso quando você tem dois oponentes que têm um deck bem semelhante. Aquele que estiver mais habituado, mais... Mais... Mais sincronizado e com as estratégias possíveis do deck. Ou às vezes só pelo fato de ter mais sorte na mão. Pode ganhar fácil esse duelo. E é isso. Vitória completa aí do... Do Wanderson de 2x0. Mais um dia se repetindo. Yugi contra o Kaiba. Kaiba perde. Inclusive é o jogo de Yugi normalmente. E ele sempre perde de mim. Então, mais um dia, né? Yugi contra o Kaiba. Kaiba perde. Ah, cara. Eu não diria sorte não, cara. Aquela jogada que tu fez, você foi ligeirão, véi. Você foi ligeiro. Eu atribuo só vitória àquela jogada em específico que tu fez. Tu podia ter jogado regulador no campo. Mas você foi mais ligeiro. Você não jogou. Deixou ele achar que você estava brincado. Deixou ele jogar o sábio com o Azul nos olhos. Para ali você cancelar. Mandar no cemitério do cemitério ativar o efeito já para poder invocar o dragão branco. Aquilo ali foi uma jogada bem inteligente no caso. Mas aí vitória completa do Wanderson. De 3x0. Mas é isso. Agora vamos para a segunda batalha de hoje. Tatsuga contra Lobo Lendário. Tatsuga está aí. Lobo. Tatsuga está aí. Tatsuga está aí. Tatsuga está aí. Tatsuga está aí. Tatsuga está aí.